A espera aqui do convidado O André Olá Oi, André, tudo bem? Tudo bem Desculpa pela demora Estava indo Mas eram as situações técnicas aqui Desse lado Não, tudo bem É melhor que vira a cama Essa é a melhor posição Assim? Então, como vai? Tudo bem E você, como é que vai? Também está tudo bem Graças a Deus Tá bom Como é que o autor tem passado essa quarentena? Ah, assim Está sendo daquele jeito, né? É difícil, né? Um pouco, né? Nós estamos aqui, né? Faz já alguns meses, né? Em quarentena E... Está sendo, assim, um momento diferente, né? Para nossas vidas É algo novo, né? Que a gente nunca passou, né? Então, é... É uma experiência nova, né? Vamos dizer assim Então... Vamos caminhando Vamos aprendendo, né? É todo esse momento de incerteza, né? Mas e você também? Na quarentena, tudo bem? Bom, tudo bem Não, né? Não está tudo bem É uma fase diferente Estranha Mas é um momento bom Para reflexão E para... Para criação É... Acaba sendo, né? Para bastante reflexão E criação Mas, então, vamos começar Com a nossa conversa Essa conversa é... É exatamente Para conhecermos um pouco mais do André No mundo literário Como é que tudo começa? Bom, para mim começou É... Está bom, assim? Você está conseguindo ver legal? Está bacana? Está, está tudo bem Está tudo bem Para mim começou mesmo É... Quando... Eu publico, né? Meu primeiro conto, né? É... Pela editora lá Que eu estava participando Como, né? Mais um participante Lá da coletânea, né? E eu... Quando eu publico Meu primeiro ponto Nessa coletânea, né? De contos, né? De terror, né? E fantasia E é porque até então Eu apenas escrevia Deixava no caderno Algumas coisas, né? E... Como poemas, né? E entre outras coisas, né? E acabou, né? Depois eu parti Para o lado do conto, né? Tendo mais contato Com esse gênero literário, né? Que é breve Que é gostoso de ler E aí eu fui me interessando Aprendendo mais Como funciona a estrutura do conto, né? Até que eu consegui É... Criar o meu primeiro conto, né? Então, logo em seguida Eu já publiquei Publiquei esse conto, né? Um colega meu Me passou um contato Da editora Que sempre faz Essa coletânea Que é muito interessante O trabalho deles, né? Editora Andrus Lá de São Paulo Eles fazem esse trabalho De... De lançar escritores Escritores novos, né? Que são novatos Que estão tentando Projetando uma carreira, né? E eu participei Dessa coletânea E pouco a pouco Fui construindo Minha carreira Ok É exposto Graduado Em letras O que é que surgiu Primeiro? Ex-posto Graduado Em letras Não é? Sim Sou pós-graduado Em letras Isso O que é que surgiu Primeiro? O gosto Pela literatura Ou o gosto Pela literatura Surgiu No âmbito Da formação? Olha O gosto Da literatura Surgiu bem antes Bem antes Não foi durante A formação Não Durante a formação Já tinha o gosto Você precisa Já ter o gosto Para querer fazer A pesquisa Para você Se debruçar Consegui ouvir? Consegui ouvir? Peraí É Peraí Aconteceu um probleminha Pronto Ok Pronto Prontinho Ah Então Diz que A ideia De fazer A pós-graduação Em letras Surge Mesmo pelo gosto Pelas letras Isso Então Eu faço A pós-graduação Quando eu já Tinha o gosto Já pela literatura Já estava Já familiarizado Com ela E é mais ou menos Para se aprofundar Mesmo Para se aprofundar Conhecer as partes Técnicas Que ela tem Que é bastante E Né? E ganhar mais conhecimento Né? Ok E quais foram As suas maiores Influências? No mundo Minhas maiores Influências Bom Até trouxe aqui Para mostrar Para vocês Aqui Deixa eu pegar Aqui Minha primeira Aqui Isso aqui Me ajudou Muito Esse livro Livro de Contos Fantásticos Do século XX Que fala um pouco Sobre Fantasia Terror Que é uma seleção Do Ítalo Calvino E aqui Traz bastante Como posso dizer Características Dessas narrativas Curtas Breves E fantásticas Que ajudaram A moldar O meu O meu Estilo literário Né? Então É Esse aqui Foi um dos primeiros Livros Né? Que me ajudaram Bastante Também A A Criar Meu estilo Né? A minha literatura Então Isso aqui Para mim Foi como se fosse Praticamente Uma bíblia Né? Daqui Eu tirei Muitas ideias Depois Uma antologia De vampiros Né? Porque O gênero O qual Eu escrevo Né? Ele Tem Muito Dessa Temática Vampiresca Também Né? Então Aqui também Essa antologia Sobre contos De vampiro Me ajudaram Bastante A A moldar Minha literatura Também Né? Aqui Fala sobre Muitas coisas Interessantes Como vampiro Literário Vampiro Mitológico Comenta Sobre o vampiro Mitológico Como Que ajudou A moldar Também O vampiro Literário Né? Nós conhecemos Hoje em dia Então Isso aqui Também me ajudou Bastante Temos Também Aqui O livro Também Ó Nacional Que é O Noite Na Taverna Né? Ele tem Um estilo Muito parecido Com O do Edgar Lampol Né? Que também Foi o Meu Né? Uma das Minhas influências Assim primordiais Que me ajudaram Bastante Também na criação Da minha Literatura Né? Então Esse aqui É um Autor Brasileiro Né? Que segue Essa mesma Linha Do Edgar Lampol Fantasia E tudo Mais E tenho Também Aqui Né? O 1984 Né? Que é uma Distopia Que eu gosto Muito Distopia Também A distopia Também Está no meu Livro Né? Algumas Narrativas Duas Narrativas Sobre Distopia Está no meu Livro Né? Então 1984 George Warwick Me ajudou Me ajudou Bastante A Criar Essa narrativa Na qual Uma Eu ganhei Um prêmio Literário Né? Que está No meu Conto Ali No meu Livro Aliás Né? Eu ganhei Um prêmio Literário Com Essa Narrativa Distópica Né? Então Me ajudou Bastante E também Tem isso Aqui Para finalizar Um livro Muito interessante Que fala Sobre A questão De pele Né? São contos Vários Contos Que falam Sobre A temática Do negro Né? No Brasil E que É Faz uma Crítica Né? Mostra Uma crítica Ali De como É tratado O negro No Brasil Através Dessas Narrativas Aqui Que estão Nesse Livro Aqui A questão De pele Eu também Achei Me ajudou Bastante Também A mudar A minha Literatura Ok Então Essas são Minhas Influências Né? Tem bastante Lógico Né? Aqui São só Algumas Só Né? Mas Como é que é ser Um autor No Brasil? Olha Um autor No Brasil É difícil Né? É Assim Um autor Assim Independente Né? Como no meu Caso É Não é fácil Né? Você tem que Correr atrás De tudo Sozinho Eu acho Até melhor Né? Assim Porque aí Você faz Do jeito Que você Quer Do jeito Que você Acha Do jeito Que você Entende Como é A literatura Né? Também É Tentar Fazer De uma Forma Simples Sem muito Florear Muito Né? Então Então Ser escritor Não é Acho que Talvez Em qualquer Lugar Não seja Fácil Até porque Muita gente Aqui no Brasil Não tem Não tem o Hábito Grande Grande Como você Espera Você tem Como você É um autor Independente Você tem Que ir Atrás Do seu Público Encontrar O seu Público Que Não é Uma tarefa Fácil Dependendo O gênero Que você Escreve Algumas Pessoas Não vão Se interessar Outras Vão Então Você tem Que correr Atrás Do seu Público Então Ser escritor No Brasil Não é uma tarefa Tão fácil Não É Bastante Tem um Certo Trabalho Não é Tão simples Mas Eu acho Que vencer Prêmios Dá forças De continuar A lutar Digo isso Porque Em 2019 Venceste Um concurso Literatura Com contos Como é que foi Essa experiência Ah Foi uma experiência Fantástica Assim Foi um Conto Que eu escrevi Falando sobre A mulher A mulher E A questão Da tecnologia Que estava Toda envolvida Ali Não vou dar Muito spoiler Do conto Quem quiser Pode Depois Adquirir Comprando meu livro E vendo Como é que é A história toda Mas assim Foi uma experiência Fantástica De você receber O prêmio Você fica muito Gratificado Porque É algo ali Que você colocou Todo o seu Empenho A sua vontade De escrever De escrever De passar De passar Essa história Fantástica Maravilhosa Que você Criou E que as pessoas Possam ler Possam ler Possam entender Toda A crítica Sendo feita Toda a reflexão Em volta Ali Da história E o que ela serve Para a gente Para a nossa vida Para o nosso mundo Então É fantástico É sensacional Ter podido ganhar Ter podido ganhar Esse prêmio Para mim Foi fantástico Eu sempre estava Ali esperando Tentando alguma coisa Para receber o prêmio E graças a Deus Tudo em 2019 Deu certo Uau Que bom Foi no ano passado Foi no ano passado 2019 Isso Eu recebi o prêmio Participei De uma coletânea Uau Interessante Lançaste também Recentemente Pela editora Expressividade O livro Alvorada Sombria Isso Está aqui Alvorada Sombria Vamos começar O primeiro livro Tudo aqui Dizia que é o primeiro livro Isso Meu primeiro livro Meu primeiro livro solo Porque até então Eu tinha participado De coletâneas Nada mais Só coletâneas Então Esse é meu primeiro livro solo Depois de 10 anos Fazendo a organização Do trabalho Organizando os contos Vendo o que é bom Vendo o que é ruim O conto Que não estava muito bom E o conto Que estava mais Assim Interessante Para ser colocado Na obra Mais redondinho Assim Vamos dizer Então Eu fui Criando o livro Todo Depois Eu criei o título Fiz uma listinha Lá com os títulos Que eu queria Fui Tirando ali Os títulos Que não me interessavam E até chegar Nesse título Aqui Alvorada Sombria Né Então Esse é meu primeiro livro Depois de 10 anos Escrevendo Né Contos Bom Mas qual Qual Por que Alvorada Sombria Oi Dizer que o título Do 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 livro É Sugestivo E curioso Digamos Assim Por que Esse título Alvorada Sombria É pelo Que o livro Ah não É o Alvorada Sombria Por conta Que Alvorada É amanhecer Né E Amanhecer No sentido Figurado Ele também Representa Nascimento Então O nascimento De um escritor No caso Eu Novo Né Um escritor novo Que está nascendo Agora Para o mundo Das letras Em definitivo Assim Para valer E Sombria Por conta Da temática A temática Ela Tem esse lado Um pouco Terror Fantasioso Né Então Coloquei O Sombria Por conta Disso Assim De uma forma Resumida Para quem Quiser Para quem Comprar o livro O que pode Encontrar Nesse livro Ah Aqui você vai Encontrar Bastante Entretenimento Você vai Se divertir Bastante Né Com Com os livros Com Aliás Casas histórias Né Você vai Você vai Você vai Poder Se debruçar Dentro do meu Mundo Que eu Criei Né Esse mundo Meu Né Com as minhas Criações Né Poder Se teletransportar Para um Outro mundo Né Aquele mundo Que você Poder Se deliciar Com essas histórias De terror De terror Que traz Muita Muita coisa interessante Para refletir Né O mundo Refletir Também Sobre A nossa Condição Né As histórias Também falam um pouco Disso Sobre a nossa Condição A podridão Do homem Né Falar sobre um pouco Da podridão Do homem Então essas temáticas De terror Ela pode Proporcionar Tudo isso Né Fazer essa Reflexão E mostrar Olha Se você fizer Dessa forma Pode acontecer Isso Né Tem uma Punição Então A A Temática Do terror Ela trabalha Muito isso Né Que eu acho Bastante interessante Mas É Estranho Ver Autores Que escrevem Sobre o terror Estranho Para quem diz Né Interessante Como é que surge Esse gosto Pelo terror Parte dos filmes Ou logo Dos livros De terror Sim É Assim É Eu me interessei Bastante Por conta Do Do escritor Né Do escritor Edgar Lampol Que eu sempre Gostei Das narrativas Dele Né Eu percebi Nas narrativas Dele Algo assim Bastante estranho Bastante Transgressor Né Uma escrita Que Tinha algo De perturbador Né Nessa escrita Então eu falei assim Eu achei bastante interessante Por conta disso Porque não é uma escrita comum É diferente E que É Para chocar Mesmo Né E eu E a ideia Minha era essa mesmo Fazer algo assim Um pouco Para chocar Né Mas assim Competir com a realidade É difícil Né Convenhamos Porque a realidade Mesmo Para fazer as pessoas Chocarem Com alguma coisa Fora da realidade É difícil Porque O que acontece Na realidade Acaba Sendo pior Pior do que As nossas fantasias Né Então Essa era a ideia Era tentar Tirar O leitor Um pouco Do habitual Fazer com que Ele Se sentisse Incomodado Né Então essa escrita Essa temática Do terror Ela traz bastante disso Traz um incômodo Para as pessoas E é disso que eu gosto Porque é assim Que a literatura Funciona Ela precisa Te incomodar De alguma forma A literatura Porque Se não Não é literatura Se ela não Provoca nenhum sentimento Não faz nada Não é literatura Né Então Esse gênero Do terror Eu gosto muito E também tem os filmes Que influenciaram Bastante Que ajudam Você também A criar Sua narrativa Traz influências Bastante Então Só me ajudou A criar Ainda mais O meu livro Uma palavra Que defina Este livro Vamos dizer assim Sensacional Um livro assim Sensacional As pessoas vão gostar Com certeza Vão Vão assim Passar o tempo Vão se entreter Né E vão se entreter Assim com qualidade Vai Vai refletir Ao mesmo tempo E vai É Se entreter Vai Vai se assustar Né Com algumas coisas Mas O principal É se entreter Né Tudo entretenimento Né Nada Como é que te vejo Como um escritor Daqui a cinco anos Não entendi Desculpa Você pode repetir De novo Como é que te vejo Como um escritor Daqui a cinco anos Ah tá Então É Eu me vejo Produzindo mais Né Produzindo cada vez Mais Inclusive Já tenho coisas Já escritas Aí Comigo E Logo Logo Espero Colocá-las Também num livro Futuramente Né Por exemplo Mais pra frente Quero Criar um livro De poemas Né Que eu tenho Material suficiente Pra poder Tá criando um livro E depois Posteriormente Criar mais um livro Né De terror mesmo Igual Alvorada Sombria Então A escrita Não para Eu não paro Já escrevi Muita coisa Durante Todos esses anos E continuo escrevendo Né Estamos aí E na poesia É nessa linhagem Também Do terror Ou nem por isso Lá é Consegue ser um pouco Mais bom Não Na poesia Na poesia É uma diversa Você pode falar De vários assuntos Né É uma diversa É uma diversa Obrigado.